Olá, eu sou a Márcia, sou de Portugal, integrei a turma 3 do CSC. O CSC chegou à minha vida através das redes sociais. Eu fiz o curso introdutório e depois decidi aceitar o chamado da Lari e do Bruno. Foi uma decisão muito ponderada, mas foi uma decisão essencialmente tomada com o coração, porque eu senti que era à luz e ao fundo do túnel do que eu tanto precisava. A minha vida na altura estava mergulhada num marasmo total, numa espiral de negatividade muito grande. Eu estava desempregada, sem perspetivas de futuro, não vi nada de bom na vida e este comportamento e este estado estavam a ter impacto tanto na minha vida como na vida das pessoas que me rodeiam. E então decidi fazer este investimento, que foi um dos melhores investimentos que fiz na minha vida, porque é um verdadeiro divisor de águas. O CSC é uma jornada transformadora incrível. É um verdadeiro mergulho em nós próprios, em conhecermos ferramentas que podemos manipular para que possamos melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que nos rodeiam. É um curso muito bem estruturado pela Lari e pelo Bruno. Bem-aja para vocês. É muito bem acompanhado também pela Lari e o Bruno. Obrigada, Tiago. E também pela comunidade no Facebook, que no meu entender é uma grande alavanca e é um trunfo muito grande deste programa, porque é um sítio onde nós fazemos partilhas da forma que eu nunca imaginei que fosse fazer. e onde criamos relações de amizade. Neste momento eu nunca imaginei que pudesse sentir tanta alegria, tanta tristeza, tanta amizade por pessoas que só conheço virtualmente, que não conheço de forma presencial. Mas o que é verdade é que isso acontece. Relativamente à jornada, eu gostaria de referir quando fazemos a história de vida. Para mim foi um momento em que senti imensa gratidão, porque eu só costumava fazer uma análise de vida no sentido de avaliar as expectativas, as que tinha conseguido concretizar e as que não concretizava. E esta avaliação conduziu-me normalmente ao fracasso, à sensação de frustração, porque só ressaltava os pontos negativos. Aqui no curso fazemos uma avaliação da nossa história de vida. Somos convidados a fazê-la de uma forma em que me conduziu a uma gratidão plena pelo percurso feito até aqui. Pelas pessoas que fizeram parte dele, as batalhas vencidas, as batalhas perdidas, tudo o que faz de mim o que sou hoje, sinto uma gratidão imensa. Foi também muito bom quando fizemos a identificação dos talentos e dos valores. Muitas pintinhas foram colocadas nos is. senti-me muito mais completa, muito mais plena, muito mais íntegra, porque comecei a perceber porque é que dou valor a determinadas coisas, porque é que ajo de determinada maneira. Consegui sentir-me muito mais consolidada comigo própria. Outro dos momentos muito bons foi quando solicitamos a ajuda de terceiros para identificar as nossas competências. Foi um momento muito emotivo também para mim. Foi o recordar de relações que já não estavam tão estreitas. Foi ver-me através dos olhos dos outros. Foi um momento muito emotivo para mim. A minha postura na vida mudou completamente depois do CSC. Iniciei-me na meditação durante o curso. Pratico sempre que possível meditação. Pratico, quando possível, também meditação em grupo. Fiz parte de um estudo cá em Portugal sobre a influência do mindfulness nos comportamentos alimentares. Neste momento sou praticante de yoga também. Portanto, a minha postura perante a vida mudou e defini um propósito, um rumo para a minha vida. Nos caminhos que foram traçados no final do curso, não estava contemplado um que tem o sentido como o mais válido neste momento para concretizar esse propósito de vida. Por isso vou refazer o curso, que é uma das belas possibilidades que temos com este curso. que é a possibilidade de o refazer, porque as ferramentas estão lá sempre disponíveis. E eu vou então refazer essa parte do curso porque sinto que quero ingressar no coaching. Portanto, eu quero definir os meus protótipos, quero validá-los, mas com o caminho do coaching para consolidar o meu propósito de vida. Queria deixar um muito obrigado ao Lário e ao Bruno por terem idealizado este programa. Muito bem haja para vocês. Vocês têm um impacto positivo na vida das pessoas de uma forma que é impensável. Muito obrigada mesmo. Beijinho. tchau.